A oficina de pais e filhos, ela também é conhecida como oficina da parentalidade, ela serve para poder orientar os pais, inclusive também avós, e os filhos naquelas situações de separação que está acontecendo dentro do lar. Então, nós observamos, inclusive, o aumento da taxa de alienação parental, que infelizmente é uma prática que tem se tornado recorrente, e aqui em Alto Garças não é diferente, de pais que no momento em que se separam não conseguem discernir as suas discussões internas e separar do tratamento e da criação dos filhos, e acabam por colocar um filho contra o pai ou um filho contra a mãe. Bom, a gente sabe, doutora, que esse tipo de situação, como a senhora mesmo narrou, é algo que é recorrente, e oficinas como essa, ela auxilia também nessa comunicação interna familiar. Exatamente. Essa oficina serve para, durante um momento de conversa, algumas horas de conversa, num período da tarde, conscientizar os pais a respeito de quem eu sou, qual é o meu papel de mãe, qual é o meu papel de pai, como eu devo orientar o meu filho em relação ao divórcio que está acontecendo na minha casa, em relação à guarda, em relação às visitas, a questão em relação à fixação de pensão, porque muitas vezes os pais não conseguem chegar num acordo, e quem tem que arbitrar, por fim, essa pensão, somos nós, os magistrados. Então, essa oficina serve para conscientizar os pais, qual é o meu papel em relação ao meu filho, de que maneira eu posso suavizar essa separação, porque os pais, apesar de não estarem mais juntos, eles continuam sendo pais daquela criança, e elas precisam desse acolhimento. Então, essa oficina serve para que esses pais tenham palestras, tenham orientações de profissionais que são treinados para isso, e é um dos mecanismos que o Tribunal de Justiça oferece, daquilo que a gente chama de justiça multiportas, é um dos meios extrajudiciais para se tentar resolver conflitos. Mas ele também pode acontecer dentro dos procedimentos, dos processos que já estão tramitando comigo, e eu verificando que aquele é o caso de encaminhar aquela família à oficina de pais e filhos, eu já nesse momento determino a intimação por oficial de justiça para que eles possam comparecer. Justamente o público assistido por essa oficina, é uma oficina aberta a toda a população, como que funciona, doutora? Isso, as pessoas interessadas, elas podem procurar o fórum, procuram a Nayara do Sejusque, e elas fazem a sua inscrição. Por exemplo, a próxima oficina de pais e filhos, ela vai acontecer dia 20 de maio, uma hora, na escola Carlos Almeida Couto. Então, os interessados, aqueles que estiverem, que assistirem a essa reportagem e verificarem que estão nessa situação, ou conhecerem alguém que está nessa situação, podem pedir para essas pessoas virem até aqui, se inscreverem, e elas participam, tanto essas que buscam o Poder Judiciário, quanto aquelas que eu determino comparecimento por intermédio dos processos. antes,